Começando mais um vídeo de React de coleções de inscritos, gente. Muito maneiro. Vou começar com o inscrito Vilani. O Vilani, ele mora do... não é que ele mora mesmo? Tá aqui tem o nome no vídeo, né? É o Vilani de Serrinha dos Pintos, né? Ele é do canal Meio Kilobyte, então sigam ele aí no canal Meio Kilobyte. Beleza, gente. Olha aí, ele mostrou o vídeo da coleção. E vamos ter mais um colega aí, mais um coleguinha inscrito no canal, que também enviou vídeo pra nós. Hoje nós teremos dois, dois players. Duas pessoas vão mostrar a coleção aqui no canal. Então vamos começar com o Vilani. Vamos lá, meu irmão. Olá, pessoal do canal MadroGamer. Estou aqui pra mostrar minha coleção, entre aspas, porque eu não sou colecionador, tá? Eu gosto mesmo de jogar. Então, consoles que eu tinha antes e que se tornaram inúteis, eu me desfiz. E também os que eu não jogava. Por exemplo, Playstation 1, eu tenho um Playstation 2, ele roda jogo no Playstation 2, do Play 1. Eu também tinha um Playstation 3, rodava no Playstation 1. Então esse console se tornou irrelevante pra mim e eu vendi, né? Então, vamos mostrar aqui. E tem também, gente, a questão do espaço aí, né, Vilani? Que tu falou, também não é só ter e não jogar, estragar. Também tem questão do espaço, né? Às vezes eu não sei se é o teu caso, mas o espaço, por exemplo, tá sendo um problema pra mim, né? Então, você fez uma boa saída aí. O Playstation 2, ele já roda o Playstation 1. Então, meu irmão, partiu pra abraço. É isso aí. O primeiro que eu quero mostrar é um Playstation 2, com um cartãozinho de memória de 64 megas. Todo mundo fala mal desse cartão, né, cara? É impressionante. Eu dizia muito que esses cartões davam problema, então, já tem, porquê, 15 anos. Eu nem assisti o vídeo ainda. Eu não tenho problema. Com um CDzinho pirata, porque eu sou fissurado em coisa pirata. Eu gosto muito de coisa pirata. Não é só pelas condições sociais e tal, mas é porque eu gosto mesmo. Com dois controlos originais. Um controle... Cara, é a primeira pessoa que eu vejo falar isso. Não, não é por causa do preço, não é porque eu gosto de parada pirata mesmo. Caraca, velho. É a primeira vez que eu vejo um discurso desse, cara. Que loucura. Que uma vez uma pessoa no grupo nem falou que esse controle era um controle oficial. Não, esse controle não é oficial. Esse controle, ele é licenciado. Oficial é o... Tem gente que acha que é a mesma coisa. Eu acho que não. Oficial é o que é feito... Foi feito pela empresa que criou o console, né? Ou seja, ele não é um controle da Sony. Mas a empresa pediu licença pra Sony pra fabricar. Então ele não é um joystick pirata, né? Ele é um joystick licenciado, mas ele não é oficial, né? Eu acredito que um produto oficial seja só o fabricado no Playstation. Eu acho. Depois... Comentem o que vocês acham. Esse eu tô falando abobrinha. Posso estar falando abobrinha, velho. Mas eu acho que é isso. Eu quero ouvir informação sobre isso. Mas é como ele tem uma base aqui. Que carrega... Maneiro esse controle, cara. Eu gostei. Ele é a pilha. Não conhecia, não. Ele carrega a pilha, tá? No caso desse pilha. Eu tenho um daquele da Logitech, que também é licenciado pra o Playstation 2. É muito bom que ele controle sem fio. Esse aí, pô, bacana. Tem essa parada cinza em cima. Nunca tinha visto. Esse eu nunca tinha visto. É carregado aqui. Infelizmente esse controle não tá mais bom. O analógico tá com drift. Já troquei o analógico, os potenciando tudo. Mas não tem jeito. E tô com os controles original da época que eu comprei ele. Já tem o que também. A mesma idade desse memory card. Uns 15 anos também. Mas um deles eu já tive que trocar aquela manta que tem. É... Multitap pra jogar de 4. Joguei demais Madelha de Honra aqui. Tu jogou muito de 4, rapaz? Eu gosto de jogar sentado. Brincadeira, velho. Mas eu não aguentei. Tu deixou a bola, eu chutei, velho. 4 jogadores com esse multitapo é piratão também. Porque como eu já falei, eu gosto demais de coisa paralela. Ainda mais quando ela não faz diferença entre a paralela e a original. Eu tenho uma paralela dessa também. Eu acho que o meu paralelo, né? Não sei. Mas eu acho que se eu não me engano, o meu não tem escrito Sony nem nada assim. Eu tenho um parecido com... Ai, o que eu fiz aqui, cara? Gente, eu apertei alguma coisa aqui que sumiu o vídeo aqui, mas já voltei no mesmo ponto. Demais, Madelha de Honra aqui de 4. Jogadores com esse multitapo é piratão também. Porque como eu já falei, eu gosto demais de coisa paralela. Ainda mais quando ela não faz diferença entre a paralela e a original. No caso do multitapo, não há diferença. Aí passando mais pra cá, eu também gosto de uns consoles... Não, isso é uma coleção, meu amigo. É o Aliexpress. Esse aqui é... Ô, meu amigo, o cara não precisa ter 50 consoles pra dizer que tem coleção. Claro que isso é uma coleção. Você disse lá no início do vídeo, né? Não é bem uma coleção. Claro que é. Olha, pô, e esse bagulho eu já vi na internet. Esse SF 2000. Parece ser bacanudo. Eu vi os reviews dele. O pessoal fala bem, cara. Muito lindo, olha. É bonito mesmo. Ele imita bem o Super Nintendo. Controle nano design. Eu até não achei tão legal porque tem uma versão que vinha com os dois controles e dentro que isso aqui. Igual o do controle do Super Nintendo. Mas na época eu comprei e veio esse controle aqui. Eu prefiro esse controle aí desse modelo aí do que o oficial do Super Nintendo. Os demais é um emuladorzinho. Embora ele não funciona muito bem, mas... Ué, não funciona muito bem por quê? Aqui tem um mais um. Eu vi os reviews falando bem daquele troço ali. O SF 2000. Esse aqui já é um designzinho parecido com o Super Nintendo. Eu tive o Sup também. É, quase que mesmo. Ele é um emuladorzinho de NES. E eu também gosto... É legalzinho esse Sup. Achei bonitinho, vermelhinho. Eu tenho um controle. Dá pra ligar na TV. Gostei demais. Mas na parte aqui do Alex, pré-saindo, é Game Stick Lite 4K. Esse Game Stick é pro galho, principalmente pra jogar arcade, NES... Enfim, aqueles emuladorzinhos basicamente que a gente gosta. Com dois controles sem fio. Eu achei legal. E aqui, nota importante, né? O Xbox Series S. Que é o mais novo que eu tenho. Nossa, o Series S, né? É massa pra caramba, cara. Aproximadamente um mês e pouco. Nem jogo tanto nesse aqui. Top, piseira. Mas eu também gosto. Não sou tão fã do Xbox que não sou do Playstation, mas... É resolvi dar uma chance isso aqui. Ah, é legal, cara. Mais barato que o Playstation. Você paga lá mensalidade, joga jogo pra caramba, né? Eu acho... Eu prefiro o Xbox, né? Eu prefiro o Xbox. Mas é... Vai questão de gosto. Gosto é cada um, né? Agora aqui, pessoal, o que eu gosto mesmo... O Wii. Nintendo Wii. Retrocombatível com controles de cubos. Olha só. Desculpa aí, gente. Quatro controles piratão do jeito que eu gosto. Esses controles... O cara gosta de parada pirata, cara. Eu posso pegar uma cor diferente, eu tô com quatro. Que legal, velho. É, pretendo pegar mais umas duas ou três cores. É... Tô com três Wii remotes sendo dois originais e um piratão. Porque eu preciso... Eu gosto de tomar mais do azul. O Zelda Skyward Sword. Já que esse tem o Ultium Plus. Três Antioque também. E ainda tem o Monchon no piratão. E os grips que coloca o controle aqui, né? Pra... Eu acho isso o maior barato, cara. No Wii. Cara, esse aqui de longe é o que eu jogo mais. Gosto demais pra mim. Também curto o Wii pra caramba, cara. Muito maneiro. Ele realmente, assim, foi um dos mais baratos. Olha só, gente. É top. Esses controleszinhos. E eu gosto muito de acessórios paralelos. Agora, assim, controle, eu já gosto mais de original. Não, mas tipo, eu fico com original pra mim. E o resto do pessoal vai nos piratas mesmo. Mas esses controles aqui, cara, eu gosto demais. E consoles. Essa mesma aqui que eu tenho. Eu já tive outros, mas... Acabou que... Eu vendi. Eu não tava usando. Ah, não tá usando? Aí quando eu quero... Quando eu quero fazer uma coisa diferente com a galera... Galera, olha só. Um projetorzinho. Que eu comprei também lá no AliExpress. Antigamente dava pra comprar, né? De boa essas coisas. Mas agora com a remessa conforme já tá complicado. Porque eu paguei... Quinhentos e alguma coisa nesse. Hoje vai sair quase por mil. Nossa. O projetorzinho não é dos melhores que tem. Mas pra jogar no... No Xbox ele não fica tão bom. Mas pra joguinhos retrô naquele Game Stick... Nossa, fica legal. Bem legalzinho. Ué. E é isso. Vamos aqui ver aqui a bagunça que já tá acumulada aqui, ó. Tem muita gente que diz que esses projetores que não são analógicos... Ele tem um atraso. Eu tô louco pra comprar um pra testar, cara. E como eu disse, não é coleção. É só as coisas que eu tenho pra usar mesmo. Os que eu fui parando eu vendi. Tipo o Playstation 3 eu vendi. Vendi o Playstation 1. Vendi um Wii U, vendi... Enfim, todos aqueles que eu não tava usando. Passei pra frente. Porque não adianta, né? Não compensa. O que vale pra mim é tá usando e tal. Não liga bagunça. É porque aqui... Ah, que você juntou tudo pra mostrar aí, né? Você aparta aqui. Mas é isso. Como não tem coleção, cara? Manheiro, cara. Toda bagunça mais ou menos é isso. E o negócio é o que você falou. O mais importante aqui é jogar. Agora tem os negócios só pra ficar pendurado. Tem que jogar, mano. O negócio é jogar. E é nóis. É nóis, meu irmão. Muito obrigado por ter enviado aí. Maneira a sua coleção aí, Vilani. E ele é do canal Meio Kilobyte, gente. Entra aí no canal dele. Depois eu vou me inscrever também. Não sei se eu sou inscrito no canal dele. Ele é de Serrinha dos Pintos. Rio Grande do Norte. Legal, cara. Pô, bacana. Parabéns pela coleção, Vilani. Agora vamos pro nosso segundo. Segunda coleção de hoje. Gente, esse é o vídeo do Guilherme que a gente vai assistir agora. Ele não enviou. Ele não falou da onde ele é. Ele esqueceu de comentar. Comente aí no comentário do vídeo. Né? Que eu vou fixar no alto pra todo mundo saber de onde você é. Então vamos assistir o vídeo aí. Eu também um pouco. A minha coleção não é de... Fala Madruga. Beleza? Beleza, Creuza. Tô gravando meu vídeo aqui de coleção. Tava pedindo ali. Eu achei legal a ideia. Eu queria mostrar a minha também um pouco. A minha coleção não é de retro games, tá? A minha coleção é mais consoles atuais. Né? Então eu vou começar aqui pra não deixar... Ah, cara. PS3 pra mim já é meio que retro, né? É... Vamos lá. Vamos começar aqui. É... Não tá em ordem de lançamento. Tá em ordem aqui do que cabe no meu painel. Então eu vou colocando aqui pra mostrar. É... Aqui. PS3 Super Slim. Esse aqui tá comigo desde 2013. Eu comprei novo. Tá em Floripa na época que eu morava aí ainda. Depois aqui eu tenho o Xbox One S de 1TB. Esse aqui é o PS3 Slim de 250GB. Vinha com GTA V na época. É... Xbox One S de 1TB. Esse aqui é o segundo de 1TB que eu tenho. É o segundo One S na verdade. Eu tive o primeiro, né? O FAT. E daí eu tive o S. Quando eu peguei esse, eu fiquei um tempo com ele. E acabei... É... Ele acabou dando um problema que eu clicava aqui pra ligar. Ele ligava e desligava na hora. Aí eu levei na assistência lá da World Games na época. Eu fui lá em Floripa. Eu já morava aqui em Laguna na época, né? Ah, tomaram em Laguna. Já sabiam onde ele era. Eles disseram que arrumaram. Daí eu fui lá ver. Daí na hora que a gente tava testando, voltou a dar o mesmo problema. Fala que é muito bom é o carnaval aí em Laguna. Eu quase fui, mas a fila tava tão grande. Uma vez eu tava em Jaguaruna. Mas a fila tava tão grande pra ir pra Laguna. Que eu desisti. Eu já não gosto muito de carnaval. Foi a desculpa perfeita pra não ir. De Laguna, gente. De Laguna. Eu venho aqui de Santa Catarina. Legal, legal. Poxa lá pra eles e peguei esse aqui. Peguei ele novo. Então, peguei. Era o mesmo modelo que eu tinha antes. Enfim. Wii U. Console maravilhoso. Maravilhoso. Realmente não entendo por quê que a Sony... Que a Sony, não. Que a Nintendo não... Não sei o que fazer ele pra frente. Lógico, tem seus problemas, mas... É que eu acho que ele não vendeu, né, cara? Eu acho que ele não... Ele não vendeu o que esperava. Aí eles pularam, né? Pularam o muro pro outro lado. Porque o Wii vendeu muito, né? Mas o Wii U foi um desastre comercial, né? A gente vendeu hoje. Realmente porque eu gosto muito de jogar nele. Ele tem jogos muito bons. E tem o Zelda, né? O Zeldinha que saiu nele. Muito bom. Eu também tenho o Zelda dele oficial. Depois tem aqui o grandão, o trambolho, o TP-Link gigante. O TP-Link gigante. Chegou aqui em casa esse mês. Parece mesmo. Porque você sabe TP-Link aqueles modem, né? Que tinha antigamente. Com Wi-Fi e tal. Eu comprei... Eu fiz esse modzinho aqui no símbolo dele, né? Era pra ser preto, eu comprei o adesivinho. Ah, que legal. Na Shopee. Coloquei nele, ficou bacana. Eu não queria comprar ele inicialmente. Porque... Primeiro que ele veio muito caro no lançamento. Né? Não é ruim de focar aqui. É... Ele veio muito caro no lançamento. Então... Já decidi que não ia pegar. Eu já tenho uma certa rusga com a Sony. O tratamento... O atendimento deles é muito ruim. Né? Aqui no Brasil. Falam da Nintendo, mas eles são piores que a Nintendo. Enfim. É a opinião. Depois eu tenho aqui. Switch OLED. Eu tinha o Switch V2. Eu tinha comprado em 2020. Foi... É... Em 2020 eu comprei o Switch V2. Fiquei com ele... Eu ainda não tenho o Switch. Eu tô querendo comprar o Switch também. Até final do ano passado. Daí eu vim dele e peguei esse OLED. A tela dele é maravilhosa. É... Não me arrependi nem um pouco de ter feito a troca. Paguei um pouquinho a mais. Lógico. É... Mas... Eu gosto de jogar portátil. Né? É... E... A tela dele faz toda a diferença. Tela dele. A construção dele é melhor. Enfim. Senhor LED aqui. Pra quem gosta de Switch. Isso aqui é o modelo a se caçar. Lógico. Se tu vai jogar só na TV. Pega o V2. Porque a máquina é exatamente a mesma. Né? Mas... Se tu quer jogar portátil. Esse aqui tem a melhor tela. Aqui é o padzinho do Wii U. O pad do Wii U. Aí aqui... Eu demorei pra gravar o vídeo. Principalmente por causa desse controle. E dessa base de carregamento do Play 5 aqui. Porque... Chegou hoje. Daí eu resolvi gravar hoje o vídeo também. Comprei o Play 5. E por que eu comprei dois? Eu jogo sozinho, né? Eu não tenho muita gente pra jogar. Mas enquanto um tá carregando, você usa o outro. Acredito. Eu comprei porque... Trocando em miúdos, a bateria deles é uma piada, né? Se eu jogar uma tarde com ele, a bateria já fica fraca. No outro dia, se não tiver carregado, já fica ruim. Então, como eu vou estar constantemente carregando os controles... Comprei a base. Daí eu não fico usando USB-C. Que isso aqui fica tirando e colocando o cabo todo dia. Vai ficar bem rápido. E daí a base... Tem... O encaixe dela é aqui no terminal de baixo, né? É por contato só. Então, é só encaixar aqui que ele já tá carregado. É, eu comprei uma dessa pra Xbox. Xbox e botei no... É... A bateria. Daí eu tenho aqui... PS1 Classic, né? Aqueles minis. Mini. O SNES Classic também. Mini. Foi bem difícil de achar. Paguei bem caro. E ainda desse... Foi difícil, mas eu achei aqui em Laguna ainda. Mas eu paguei bem caro nele. Se eu não me engano, foi um pouco mais de mil reais. Ele é caro mesmo. É... Mas tá aqui, eu queria muito. Quando eu vi esse consolezinho em mãos a primeira vez, eu fiquei louco. Gostei demais. A nostalgia bateu. Nelgeo Arcade Mini, né? Desculpa. Nelgeo Mini também. Mini Arcade, né? Esse aqui, inclusive, eu peguei aí graças aos seus vídeos. Eu vi uma promoção tua lá do Aliexpress no ano passado. E aproveitei, eu já tava correndo atrás dele. E acabei... Também peguei aí o meu ano passado. E daí aqui, eu tenho alguns portáteis, né? Tenho. Meu negócio sempre foi mais a questão do portátil. Tem aqui, Neo3DS XL, a versão cinza. Pra mim, isso aqui é meio que... Bonito, hein? Bonito, hein? Vamos lá. Tem aqui, um Old 3DS. Esse aqui tá em um estado maravilhoso. Eu comprei faz aí uns 5 anos já. Tá bonito mesmo. Tem aqui, um DSi. Primeiro modelo do DSi. Preitinho. Esse aqui também tá muito novinho. Eu tenho um DSi impecável também. O meu é vermelho. Mercado Livre um tempo atrás. Tenho esse aqui. Vou mostrar por último. Que é o xotazinho. Tenho esse aqui. Que é um DSi Lite. Marrom. Esse gosta de portátil mesmo, hein? Sem a Big Pen. Mas esse aqui foi um negócio bom. Eu tive que sair aqui de Laguna pra ir buscar aí na Palhoça, perto do Angeloni. E... E o cara me vendeu por 400 reais com 15 jogos. Ah, é duas horinhas, pô. Rapidinho, hein? Então, foi ótimo o preço. Valeu a pena a viagem. E esse aqui é o meu xodó. Tenho ele desde 2006, se eu não me engano. Comprei ele novo. É a versão, é a edição especial do... Do Pokémon Diamante Pérola, né? O Dialga. Não lembro o nome deles. É Dialga e Pauque, se eu não me engano. É, eu não manjo nada de Pokémon, cara. Esse aqui é o xodózinho. Eu nem curto muito porque... Gosto demais. Mas depois aqui eu vou ter um PS Vita. Esse PS Vita Slim aqui, foi um negócio muito bom que eu fiz também. Eu tinha um Play 4 Pro que não funcionava mais. Um conhecido meu que trabalhava comigo anteriormente. Ficou louco quando ficou sabendo que eu tinha esse Play 4 Pro. Falei pra ele que não tinha conserto, que não adiantava. Ele me ofereceu esse Vita. Eu avisei ele que eu já tinha levado em assistência o Play 4 Pro, mas mesmo assim ele achou que ia conseguir arrumar. Trocamos e eu fiquei com o PS Vita. O PS Vita tava com um probleminha na parte de trás. Eu troquei a carcasa na parte de trás toda. Coloquei uma nova. E ficou perfeito. E deu pra bola. Ele tem um rachadinho aqui na tela, mas... É R$200 pra arrumar. Não achei mais barato que isso na AliExpress. Então eu não arrumei. E aqui eu tenho os meus controles. Os controles eu tenho uma certa tara pro controle, digamos assim. Eu gosto de comprar controle. Esse aqui é o do... A edição especial do Zelda, né? Pro Controller. Bonito, hein? Desculpa aí. Pro Controller do Zelda. Pro Controller normal do Switch, né? Os dois são do Switch, na verdade. Só que esse aqui é a edição especial. Eu sou louco pra comprar um Switch, cara. Esse aqui é o Pro Controller do Wii U. Originalzinho também, branco. Maravilhoso. Esse controle aqui tem uma bateria inacreditável. Dura demais. Eu nunca vi... Se eu não me engano, é 40 horas de duração, mais ou menos. Esse aqui é muito bom. Esse controleinho. Aqui é o Joy-Con original ali do Switch, né? Eu tenho dois pares. Então esse aqui é o que veio com ele. Não uso ele. Eu tenho até dor de usar que ele é branquinho, né? Ele é em card fácil. Como eu disse tu, aqui é um controlezinho de GameCube farrolão, né? Piratinho. Comprei em Floripa também alguns anos atrás. Ele é muito ruim de usar. O Z dele não funciona muito bem. Esse aí eu nunca usei. Desculpa o Z, não. Esse aqui é o gatilho dele. É o Z. Esse botãozinho aqui. Já era ruim no GameCube original. Piratinho ficou pior ainda. Controlezinho, né? O que vem com o PS1 portátil, o clássico. Isso. Esse aqui, uma edição especial de controle do Xbox One. É o Midnight, alguma coisa assim. Pô, esse aí é bonito pra caramba. Midnight Ocean, alguma coisa assim. É. Muito bonito. Tá meio usadinho já. Usei ele por bastante tempo. Aqui é o controle do Super Nintendo Mini, né? E daí aqui, controlezinho azul do Play 4. Muito bonito também. É... Play 3. E aqui tem dois, três Wii remotes, né? Esse aqui tem... Eu tenho um vermelhinho, porque eu tenho um vermelhinho. Esse não tem. Esse tá aqui com o Motion Plus, né? Também tem com o Motion Plus. Esse aqui, Nintendo Wii. Uns 10 anos que ele tá guardado aqui comigo já. Joguei alguns jogos nele. E não pode faltar o Play 2, né? Na casa de ninguém que gosta de jogos. Então ele tá aqui também. É... E tem essa TVzinha aqui, que é o que eu uso pra jogar o Wii e o Play 2. Nossa, pequenininha, cara. E daí, por último, tem a minha parte de mídia física, né? O tipo de jogos, que é aqui. Ó, os Xbox One ali. Xbox One. Nossa, tá até empoeirado o negócio. Tem... Nossa, quantos jogos de Switch, mano? Que é... Assim, é o que eu mais gosto hoje de colecionar. Então eu tenho aqui o... Nota-se! Os Origins, né? Pra quem gosta de Mega Drive. Tem o Sonic. Esses três aqui eu comprei no final do ano. Esses três do Sonic. E daí tem esses outros, né? Tudo mídia física. Tem um filho único de mãe solteira aqui. Do PS Vitor. PS Vitor, Mortal Kombat. Jump Superstars. Jump Mate Stars, né? De DS. Alguma coisa de 3DS também. Pô, tem bastante jogo do Pokémon ali. É... O Wii U. E tem um perdido de Play 2 ali. E daí tem uns de Play 4 e Play 3. E agora Play 5, né? E é isso aí, cara. Ele mandou uns vídeos extra. Acho que tá dentro do 1 e dentro do 2. Eu não assisti ainda. Vamos lá ver o que ele mandou. Ó, dentro do 1. Ele mandou em pé. Esqueci de mostrar. Eu tenho aqui esse Play 4 do patch também. Vai esquecer de mostrar o Play 4. O som tá um pouco ruim. Vai ter que ir embora porque... Eu comprei o Play 5. O Play 5 roda todos os jogos que tem nele. Então não faz sentido eu ter dois. É verdade. Mas o problema dele é que ele tá com o USB estragado. O USB dele não tá funcionando. Aí eu vou ter que... Eu acho que eu vou arrumar isso primeiro pra depois vender. É, senão eu vou desvalorizar muito. Ele disse que a USB tá estragada, né? Valeu, meu irmão. Baneira, hein? Baneira a sua coleção também. Bacana também a coleção do Vilane. E a galera continua enviando aí, cara. Muito bacana. Muito obrigado aí. Por perder um tempinho. Mandar aqui pro canal. Também é legal. Mostra pra todo mundo. Incentiva um monte de gente. A gente vê ideia nova às vezes, né? Que nem o Ficininha do Camarada no outro vídeo lá. Esqueci o nome dele. Tem coisas que a gente vai aprendendo, vai vendo. Ou vê... Algum produto que nunca viu. Que nem ali o Vilane mostrou um controle licenciado que eu nunca tinha visto. Achei bacanudo aquele controle. Muito maneiro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Eu vou ficando por aqui. E beijo do gordo, campeão. Opa, opa, opa. Eita, peidei.